Pinate auê, auê pinate Homem velho de idade, energia que espanta Quando joga capoeira todo o povo se levanta Pinate auê, auê pinate Pinate auê, auê pinate O poder da capoeira é coisa que contagia A carne envelhece mas não perde a energia Pinate auê, auê pinate Pinate auê, auê pinate As rugas do seu rosto são marcas de um passado Que demonstram a história de um nome consagrado Pinate auê, auê pinate Pinate auê, auê pinate